Olá, meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje é uma mensagem muito especial para você e para toda a sua família. Ela está baseada em Mateus capítulo 26, de 31 a 35. Jesus disse a Pedro, Pedro, antes que o galo cante, me negarás. E Pedro disse, Senhor, jamais te negarei. Mas você sabe que Pedro negou Jesus. Ele mentiu quando disse que não conhecia Jesus. E logo depois o galo cantou e Jesus olhou profundamente dentro dos olhos dele. E Pedro foi tocado pelo Espírito Santo, pelo olhar maravilhoso de Jesus. E Pedro se arrependeu. E logo depois Pedro passou por um processo incrível de conversão. É interessante tudo isso, não é? Veja que Pedro era um seguidor de Jesus e mesmo assim o negou. Quem sabe você também esteja passando por um problema parecido. Você já negou Jesus? Já teve vergonha dele? Já teve vergonha da Bíblia, da igreja, da fé, dos hinos, da religião? Você já, em algum momento, pensou em desistir da caminhada cristã? Será que você também não está vivendo a mesma experiência de Pedro, que foi cirandado pelo inimigo, a tal ponto de não ter mais coragem e fé suficiente para permanecer firme nos princípios do amor e do relacionamento da verdade? Hoje, Deus quer resgatar você. Lembre-se que Pedro, mesmo negando Jesus, Jesus o amou, o perdoou, o resgatou. E Pedro, depois tornou-se o grande evangelista do Pentecostes. Foi no sermão dele que aproximadamente três mil pessoas se converteram e foram batizadas. Isso quer dizer que há esperança para você e para mim. Isso quer dizer que Deus tem um plano para cada um de nós. Mesmo quando nós somos fracos, mesmo quando você vive um momento de conflitos espirituais ou até mesmo de tentações, Jesus jamais te abandona. O mesmo olhar que ele deu para Pedro, hoje ele dá para você. Jesus está olhando atentamente nos seus olhos e dizendo, filho, filha, eu amo você. Você é muito importante para mim. Que Deus te abençoe. Ore a Deus, abra o seu coração, arrependa-se e comece hoje uma nova vida em nome de Jesus. Amém.